Dono de uma filmografia estranha, o Liam Neeson se meteu em uma polêmica racial que pode colocar fim à carreira dele. A pergunta fica se ele vai conseguir ou não superar esse momento complicado. Esse mistério é o tema do videocast de hoje. Lea John Neeson nasceu em junho de 1952 na Irlanda do Norte. Filho de uma cozinheira com um zelador, ele foi desde operador de grua, pugilista até jogador de futebol antes de chegar ao teatro. No cinema ele começou a trabalhar em 1977, em um filme religioso interpretando Jesus Cristo. As coisas começaram a melhorar quando ele foi chamado pelo diretor John Borman para fazer uma ponta em Excalibur, filme indicado ao Oscar em 1982. Daí ele fez pequenas participações em peças teatrais e no cinema também. Em filmes como O Grande Motim, ao lado de Mel Gibson e Anthony Hopkins, A Missão do Roland Joffet e Sede de Amar. Ali nos anos 80, o trabalho que mais chamou a atenção de críticos para o Liam Neeson foi o suspense Sob Suspeita, em que ele interpretava um garoto surdo-mudo. No início dos anos 90, ele foi para Hollywood tentar a sorte e logo de cara quebrou a cara feio com Darkman. O filme foi uma tentativa de surfar na onda do Batman e emplacar um sucesso baseado em histórias em quadrinhos. Só que ainda não estávamos na era Marvel nem DC. Apesar desse fracasso inicial, ele foi superando aos poucos em filmes ao lado de gente como Clint Eastwood, Woody Allen e o Michael Douglas no auge da carreira. Porém, a vida dele se transformou com a chegada de Steven Spielberg. Após vê-lo no teatro, Spielberg chamou o Liam Neeson para protagonizar o clássico A Lista de Schindler. No filme, o ator interpreta o protagonista, o personagem, título, o alemão que salvou a vida de centenas de judeus no holocausto. Para conseguir o papel, o Liam Neeson superou dois astros gigantescos da época. O Kevin Costner, que vinha com toda a pompa do Dança com Lobos e também o Mel Gibson, que era o grande astro queridinho de Hollywood dos anos 90. Pelo papel, o Liam Neeson foi indicado ao Globo de Ouro, ao BAFTA e ao Oscar, mas acabou perdendo para a incrível atuação do Tom Hanks em Filadélfia. Mas para um cara com tanto potencial, esses prêmios pareciam questão de tempo e as escolhas pós Schindler foram bastante promissoras. Ele fez Neo com a Judy Foster, antes e depois com a Meryl Streep, Michael Collins, O Preço da Liberdade e uma versão do clássico Os Miseráveis, ao lado do Geoff Rush e da Uma Thurman. Foi nesse momento que o Liam Neeson percebeu que ele precisava ficar mais popular, mais conhecido do povão. E aí ele resolveu fazer o maior blockbuster do fim dos anos 90. Eu estou falando de Star Wars, A Ameaça Fantasma. No filme ele interpreta Ki-Gon-Din, o Jedi mestre de Obi-Wan Kenobi e que descobre o potencial do ainda garoto Anakin Skywalker. Apesar do filme ser chato, que dói, o Liam Neeson empresta um pouquinho de dignidade para a produção. Depois do Star Wars ele foi se empolgando com blockbusters e fez mais dois. O Fraquinho, A Casa Amaldiçoada e o Modesto, K-19, dirigido pela Catherine Bigelow. Em seguida ele fez quatro trabalhos muito empolgantes. O já clássico, Simplesmente Amor. A curta, mas boa participação dele em Gangues de Nova York, do Marcos Cossese. O trabalho em Batman Begins e a melhor atuação da carreira em Kinsey. Vamos falar sobre sexo. Na boa, se você não assistiu Kinsey, não sabe o quão bom ator o Liam Neeson é. E foi uma tremenda injustiça a ausência dele da lista dos indicados ao Oscar em 2005. Porém, os meus problemas com o Liam Neeson começaram justamente depois do Kinsey. Em 2008 ele foi resolver ser protagonista de Busca Implacável. E a guinada patética da carreira dele começou. Na boa, o que os três filmes da franquia Busca Implacável diferem de produções estreladas pelo Liam Neeson em sequência, como Desconhecido, A Perseguição, Sem Escalas, Caçada Mortal, Noite Sem Fio, O Passageiro e o recente Vingança a Sangue Frio. Todos esses filmes são pequenas variações da história de Vingança, com muita porrada e tiro, mas sem nenhum cérebro. Pra piorar, os blockbusters saíram do nível Star Wars e foram pra coisas como Esquadrão Classe A, Fúria de Titãs e Battleship, aquela bomba com a Rihanna. A esperança é MIB Internacional, mas que entre nós, ser coadjuvante do Thor é muito pouco pro Liam Neeson, né? Pra fazer justiça, o Liam Neeson até que tá tentando melhorar o nível nos últimos anos. Ele participou, por exemplo, de Silêncio, do Martin Scorsese, As Viúvas, do Steve McQueen e A Balada de Buster Scruggs, do Joel e Ethan Coen. Só que o erro do Liam Neeson em recusar fazer o Lincoln, o filme que deu o terceiro Oscar da carreira do Dave Lewis, e seria a produção que marcaria o reencontro dele com o Spielberg, é um erro quase indefensável. Falando em indefensável, o Liam Neeson falou uma bobagem gigantesca em fevereiro desse ano. Em uma entrevista pra imprensa britânica durante a divulgação de Vingança Sangue Frio, ele revelou que durante todos os dias de uma semana, ele entrou em bares na Inglaterra, disposto a brigar com o primeiro negro que aparecesse na frente dele. O motivo seria uma familiar dele estuprada por um homem negro. Na boa, nem mesmo todos os pedidos de desculpa, ele dizer que não é racista, que foi um erro cometido lá atrás, justifica uma generalização tão tola como essa que ele fez. Isso especialmente vindo de um homem público em época que a gente tá vendo tanto ódio, tanto racismo. Não é uma questão de politicamente correto, mas sim de bom senso, de você saber que o que você fala vai ter uma repercussão e vai ter influência sobre pessoas do mundo inteiro. Fora que soa como um marketing de mau gosto. Afinal de contas, o filme trata sobre Vingança. Apesar disso tudo, eu acho que o Liam Neeson consegue seguir com a carreira dele. Vai sofrer no primeiro momento, especialmente agora com a chegada do mídia internacional. Esse caso vai voltar a ser debatido. Mas a tendência, assim como aconteceu tanto com o Case Affleck, como com o James Franco, é esses casos diminuírem, a poeira baixar um pouco e ele voltar a produzir. Especialmente porque ele tem esse filão, que são os filmes de ação. Então, pelo menos esse tipo de filme ele com certeza vai continuar produzindo. Pensando um pouquinho a longo prazo, o que fica para a história do cinema, a sensação é que o Liam Neeson fica no meio do caminho. Ele não é nem o Tom Cruise, que é um astro de filmes de ação, mas extremamente carismático e que todo mundo vai assistir o filme dele quando chega nos cinemas. Também não é um Harrison Ford, que tem ali uma carreira marcada por personagens icônicos, no caso do Harrison Ford, o Han Solo e também o Indiana Jones. E nem o Bruce Willis, que tem um clássico do gênero de ação, que é o Duro de Matar, mas também traz um maior equilíbrio entre grandes filmes de grandes diretores. Tudo bem, o Liam Neeson tem o Alice de Schindler, ok? É um grande filme, é um clássico. Mas o Bruce Willis, se você for pegar, ele tem o seu sentido, up fiction, entre outras produções. É uma carreira mais regular do que a do Liam Neeson. Esse foi mais um videocast do Cine 7. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre a carreira do Liam Neeson, qual o patamar que ele vai ter dentro do cinema de ação, dentro da história do cinema. Eu me encontro com vocês numa próxima biografia na sexta-feira que vem, ao meio-dia, horário de Brasília. Até lá, tchau!